Um site criado por estudantes universitários de Salvador tem ajudado as pessoas a saberem quais são os locais mais perigosos da cidade. Através da página, a vítima informa o bairro, o horário, como foi abordado e o que os bandidos levaram. Logo depois de ter sido vítima de um assalto à mão armada, quando ia do trabalho para casa, Marivaldo denunciou o roubo pela internet. Ele usou o serviço do site Onde Fui Roubado e descobriu que outras pessoas já tinham sido assaltadas no mesmo lugar. Tinha já algumas ocorrências por lá, indicando assaltos frequentes na região. Hoje eu verifico frequentemente o site para ver os locais que estão mais perigosos para a cidade, para poder, antes de sair, ter noção se estão indo para um local mais perigoso ou não. O site usa o sistema de mapas do Google para marcar os lugares onde cidadãos foram roubados. A própria vítima, em qualquer lugar do mundo, pode acessar a página pela internet e informar a hora e o local do assalto, e também o que foi roubado. A partir daí, o próprio site monta estatísticas sobre os locais mais perigosos. A ideia foi desses dois estudantes de ciências da computação da Universidade Federal da Bahia. Vai servir como forma das pessoas estarem mais atentas ao frequentar um lugar que está tendo uma taxa muito alta de assalto e saber quais são os tipos de assalto preferidos dos meliantes. A gente quer meio que se especializar nessa área, não só como uma referência para as pessoas, mas também para outros órgãos que precisem de informações. De acordo com os dados do site, 53% dos assaltos foram à mão armada e os itens mais roubados são celulares seguidos de carteiras, bolsas e mochilas. Já no site, mais de 500 denúncias de furtos e roubos em 52 cidades do país. Embora sirva como uma fonte extraoficial de informação, o serviço não substitui o registro de ocorrência na polícia. A diretora do Departamento de Crimes contra o Patrimônio na Bahia explica que o site pode servir como fonte de referência, mas que a polícia só pode agir com base nos registros oficiais. O que a gente tem que observar é se quem está utilizando esse site está também buscando registrar essa notícia na polícia judiciária. Por quê? Senão o dado que vai estar ali não vai estar conosco. E eu não posso fazer um trabalho de dizer o quanto tenho de roubo, de furto, de homicídio, enfim, de qualquer tipo criminal se eu não tiver o registro.